Boa noite, Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde e te proteja todos os dias. Que essa noite seja uma noite especial, maravilhosa, de despertamento de fé. Existe uma oração dentro dos salmos que quando ela é orada com muita fé, ela tem o poder de trazer prosperidade, tem o poder de abençoar a sua vida financeira. Essa oração é a oração do salmo 23, a oração de Davi. E nesse momento eu quero orar com você essa oração. É importante você sempre que quiser entrar nesse canal, ouvir essa oração. Seria muito bom se durante alguns dias, todas as noites, antes de você dormir, você ouvir essa oração. Porque essa oração vai abençoar a sua vida, vai prosperar a sua vida, vai trazer abundância e fartura para os teus dias. Hoje você ora e amanhã essas bênçãos vêm sobre você. Eu preciso que você tenha fé e creia nisso. Você crê? É disso que precisa crer. Quando você crê, as coisas acontecem. Se você não me conhece, eu sou a pastora Daniele. Eu sirvo a Deus ali, na Igreja Cristã, Rios de Amor. Permita-me orar pela sua vida. Eu gostaria de pedir para você deixar o seu gostei. Por quê? Porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando o YouTube que o que você está ouvindo é algo bom, é algo importante para você. E assim o YouTube pode enviar essa oração para outras pessoas que também estão precisando. E se você ainda não está inscrito no canal da pastora Daniele Santiago Rios, aperte aí embaixo a palavra em vermelho, inscrever-se. E eu gostaria que você apertasse para fazer parte da grande família de oração. E agora, com o Salmo 23, eu também quero ser mulher de Deus na sua vida. Eu quero emprestar a minha boca para Deus, para te abençoar. Então, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Agora, prepare o seu coração para orar comigo o Salmo 23. Pois esse Salmo vai abençoar e prosperar a sua vida financeira. Vamos orar agora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, debaixo da oração do Salmo 23, debaixo da prosperidade, eu quero pedir a bênção sobre essa vida, sobre essa pessoa. Quero te pedir a tua unção da prosperidade. Esse seu presente para essa pessoa que tem fé e ora comigo. A bênção da fartura. A bênção dos pastos verdejantes. A bênção do cálice transbordante. Que o Senhor supra todas as necessidades dessa pessoa. Que o Senhor dê também saúde, para que ela possa trabalhar, seguir em frente e desfrutar com paz. Leva ela, Senhor, nessas águas tranquilas, como está escrito. Guia ela nesse caminho, não deixa ela errar. E quando tiver situação de perigo, como o vale da sombra da morte, que o Senhor a conduza, que o Senhor dê coragem, para que ela possa prosseguir, para ela não desistir. E que em todo o tempo, Senhor, a tua mão e a tua bênção esteja sobre ela. Senhor, que a mesa dela tenha fartura, que ela tenha para dar, para emprestar. Abunde sobre essa vida. Pois o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. E que o teu favor esteja sempre a favor dessa pessoa. Meu Pai, que o Senhor abençoe essa vida que ora comigo. Que o Senhor possa mudar, transformar, Senhor, a vida financeira. Abençoa o pão de cada dia, os celeiros. Abençoa o trabalho das mãos. Repreende, Senhor, tudo aquilo que veio para destruir, para cortar. Repreende o pouco, a miséria, o contado. Arranca, Senhor, dessa vida. Que tudo que ela plante, dê muito fruto. Que o Senhor esteja com ela e com a vida financeira dela em todo o tempo. Que essa oração seja viva e eficaz em tua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Abençoe com essa oração os seus familiares. Abençoe também os teus amigos, aqueles que você ama. Porque eles vão te agradecer quando você enviar. Envie pelo WhatsApp. Eu quero pedir que você coloque nos comentários. Quando o Senhor te abençoar, você colocar a tua bênção aí. Ponha também, se você quiser, fique à vontade. O seu pedido de oração para eu orar com você. Então, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome de Jesus. Deus, eu quero te pedir mais uma coisa. Se você puder, fazer todos os dias essa oração. Essa é uma oração que vai te abençoar. O dia seguinte vai abençoar a sua vida. Então, fique à vontade para orar todos os dias comigo. Deus abençoe a tua vida.